Rio de Janeiro, Analisando os Fatos, um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos para o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Eu hoje estou aqui com um convidado especialíssimo, primeira vez aqui na Rádio Rio de Janeiro, ele, como todos que vêm a primeira vez, está calmíssimo, Gabriel Medeiros, seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos aí, é uma alegria poder estar aqui e trocar uma ideia aí sobre essas propostas, assim, à luz da doutrina espírita, que é o sentido que norteia a nossa vida, né? Trazer ela para perto da gente, eu acho que é fundamental para a gente ressignificar a nossa vida. E eu trouxerei para falar de um tema bem tranquilo, né? Namorar ou ficar? Qual é a visão espírita dos relacionamentos? Um tema bem atual, difícil, não é fácil falar sobre esse tema, mas como todo mundo que vem aqui a primeira vez, a gente tenta, né? Café com leite, dar um teste definitivo. Mas ele está muito bem preparado, ele não dorme há uma semana, né? Estudando, vendo todas as fontes doutrinárias, então hoje vai ser o grande teste. Nossos ouvintes estão curiosíssimos com o tema, vão te mandar muitas perguntas, se prepare. Eu estou curioso com as perguntas. Mas ele está preparado. Ó, aproveita, Gabriel, fala um pouquinho sobre você, seu trabalho no movimento espírita. É, eu sou, na verdade, do Movimento Espírita de Araruama, hoje moro em Niterói. Sou vinculado à AC, da Ação Comunitária Espírita Divino Amigo, lá em Araruama. E ao Grupo Espírita Leôncio Albuquerque, em Niterói, hoje, onde eu participo lá de um grupo de estudo das obras de André Luiz, os meus colegas, né? Participo ainda ativamente do Movimento Espírita de Araruama, realizando eventos de divulgação da cultura e arte espírita. e agora também em Niterói, né? Eu fico lá. Quer dizer, você tem um trabalho mais voltado para a região dos lagos, ali, regiões de Niterói e região dos lagos. Isso. Que é interessante porque a Rádio Rio de Janeiro, quem escuta a gente pelo Sorradinho de Pilha, 1400 AM, lá na região dos lagos, dificilmente, né? Talvez uma área ou outra, eu não sei se chega o sinal da rádio. Mas hoje, com a internet, né? Através das redes sociais, através do site da Rádio Rio de Janeiro, todos podem ouvir e ver a rádio. Então, é interessante esse trabalho do Gabriel, que ele é um daqueles que estão nos auxiliando a fazer com que a rádio se expanda, né? A ideia nossa é fazer com que a rádio chegue cada vez mais longe, dentro do Movimento Espírita, não só aqui do Rio de Janeiro, como no Brasil e no mundo. E isso graças à internet, graças ao Facebook, ao Instagram. Enfim, é um trabalho que a gente vai intensificar ao longo desse ano. Com projetos, né? Estávamos conversando há pouco, de levar a rádio sair do estúdio para o Movimento Espírita, para os eventos, para as casas. Muito legal. E é isso aí. E temos convidados especiais aqui no estúdio. Depois vou ver se a nossa equipe vai filmá-las, vai botar no Instagram. Dona Penha, Dona Bárbara, amigas de longa data. Está ali o meu irmão Marcelo, seu filho Arthur. Família completa, hoje veio prestigiar o Analisão dos Fatos. E eu vou até deixá-las fazer perguntas aqui para o Gabriel. Elas costumam pegar leve, entendeu? Entendeu? A Bárbara é professora, então, educadora, entendeu? Vai fazer uma análise legal aqui do programa. Vamos, então... Os canais estão abertos, a Xelinha já está lá a postos, né? Quem quer ficar ou quer namorar, manda mensagem para a Xelinha. 3386-1400 é o telefone. 3386-1400. Ou pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp. No telefone 98486-7633. 98486-7633. Você também pode participar vendo pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radiorriadejaneiro.am.br A Aninha está aqui pedindo para eu falar do Instagram. Eu já tinha falado. Que ela vai tirar foto das convidadas, vai fazer vídeo. Daqui a pouquinho vocês vão ver os bastidores. Vocês vão ver um monte de microfone na mesa. É, porque nós estamos tentando aqui trocar os nossos microfones, colocar um visual melhor. Por enquanto, ainda não está adequado, mas brevemente vocês vão ver que vai ficar bem melhor. Então, acessem o nosso Instagram. A Ana já está colocando lá os vídeos, as fotos. Nós estamos no Twitter também. Estamos em todas, né, Aninha? A Aninha que está sempre cuidando aqui da parte digital, nos auxiliando a fazer um trabalho de qualidade. Então, você mande mensagem, acesse o site www.radiorriadejaneiro.am.br Lá no site, no canto superior esquerdo, tem o menu. No menu, você tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. E, é claro, todo mundo que está no Facebook, nós agradecemos. Já divulgamos o programa com antecedência, tiveram muitas participações. O tema despertou grande interesse. Então, é um grande desafio para nós aqui hoje falar de um tema que é polêmico, mas que, com certeza, não há tema que a doutrina espírita não possa nos auxiliar no entendimento. Então, a matéria é do Jornal Extra. E a pergunta, o título da matéria é o seguinte. Ficar ou namorar? Especialistas comentam vantagens e desvantagens dos dois. Então, um tema interessante, nós pedimos, compartilhe. Você que está aí no Facebook, compartilhe e faça com que esse programa possa chegar, sobretudo, aos nossos jovens, que é muito importante, vale para todos. Mas o jovem tem tido muita dificuldade em lidar com essa questão moderna do ficar e do namorar. Mas depois o Gabriel vai falar sobre isso. Vamos ler só um pedacinho da matéria que diz o seguinte. Vamos lá. Ficar ou namorar? Esta é uma dúvida que ronda a cabeça de adolescentes e adultos. Os dois tipos de relacionamentos possuem seus prós e contras. Isso segundo a matéria do Extra, que nós iremos analisar à luz aqui da doutrina espírita. No ficar, o compromisso não é sério. Não há obrigatoriedade na exclusividade, isto é, na fidelidade. O contrário do que acontece no namoro. É o que diz a psicóloga Lívia Marques. E quem considera que ficar é uma atitude vulgar está bem enganado, segundo ela. Como comenta Adriana Cabana, psicóloga e gerente de atendimento do Pronto Baby Hospital da Criança. Ela diz, Agora, é importante saber que cada um tem o seu tempo e isso deve ser respeitado. Alguns jovens consideram o namoro como um relacionamento que prende, que exige mais responsabilidade e é algo que eles não querem naquele momento. E não há problema nenhum nisso, pontua a Thaís Genuíno. Então já vamos começar aqui, Gabriel, trazendo a visão da doutrina espírita sobre esse tema. Afinal, namorar, ficar, essa história do ficar, essa questão moderna que até a psicóloga fala que antes era paquera. Eu discordo em parte, eu entendo o que ela está dizendo, mas eu que sou psicólogo, que atendo o jovem, eu vejo que a visão do jovem sobre o relacionamento hoje em dia é uma visão até do jovem espírita às vezes, não muito adequada, segundo aquilo que a gente entende que a doutrina espírita nos traz. Mas da questão que a própria psicóloga, a outra colocou aqui, da responsabilidade, mas e aí, molezinha para você? Molezinha, molezinha. Você que é um jovem, né? É, eu que sou um jovem. Tu tem o que, 20 anos? Nada. Pode falar a verdade? Eu tenho 32. 32? 32, é só a carinha. Eu tenho só 42, só mais 10 que você. Somos jovens, estamos ainda no movimento da juventude. Eu não vou nem perguntar a idade da Dona Penha e da Bárbara aqui, porque mulheres não gostam de revelar a idade. Não gostam de revelar a idade. Uma coisa que é interessante, assim, que a gente poderia já colocar, é trazendo essencialmente para a doutrina espírita, né? Não fazendo uma análise, num primeiro momento, social do que significa ficar ou namorar. Pela doutrina espírita, eu vou puxar logo para o casamento, para a ideia do casamento. Por que a ideia do casamento? Porque Kardec faz uma avaliação sobre o casamento. E a análise que o Kardec faz sobre o casamento vale tanto para o namorar e para o ficar. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 23, se não me engano, deixa eu só dar uma olhadinha. Olha a cola, olha a cola. É a minha colinha aqui? No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim, ó. Em outras palavras, ele vai dizer assim, ó. As condições... Eu? As condições que regulam o casamento, ele tem dois movimentos essenciais, né? Um, ele é de natureza divina. E o que é o divino? O divino seria a lei de reprodução. Se você pegar lá o livro dos Espíritos, terceira parte, você vai ver lá que na terceira parte tem lá um item chamado lei de reprodução. E isso é divino. É a parte da reprodução. Mas existe uma parte que é humana. Olha o que Kardec vai falar assim. A parte que as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristianidade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. Então ele está falando assim, ó. O casamento, a forma como que o casamento se dá, ele é de uma regulação humana. Mas existe uma parte da regulação divina que é a lei de reprodução. E ele depois vai desenvolver, falar assim, ó. Existe a lei de amor também. A gente vai avançar na parte da lei de amor um pouquinho mais pra frente. Mas por que Kardec está desenvolvendo esse raciocínio? É importante a gente, quando vocês pegarem o capítulo, você vai ver que esse capítulo os Espíritos não comentam. É só Kardec. E Kardec, ele está pegando todo o conhecimento que ele tem da compreensão das leis divinas, da revelação espírita, e está discorrendo sobre o tema. Então quando ele está discorrendo sobre esse tema, ele está usando uma premissa fundamental da ciência espírita. Que você vai, se você procurar em qualquer um dos livros das obras básicas, você vai encontrar Kardec e os Espíritos falando assim. Para os Espíritos, a forma nada importa, a ideia, o pensamento, o sentimento é tudo. Às vezes ele cita pensamento, às vezes ele cita sentimento, às vezes ele cita ideia. Mas o que ele quer dizer? A causa é tudo. A forma, ela é de origem humana. Então, ficar, namorar e o casamento, eles são regulações humanas. Quem irá utilizar dessas regulações humanas, se tiver bons sentimentos, dará por necessário bons frutos através do ficar, do namorar e do casamento. Por sua vez, as mais árvores não produzirão bons frutos através dessas mesmas formas. Então, eu acho que isso é um primeiro raciocínio. Mas aí cabe a gente também entender. O que seria no contexto das relações? O sentido ficar, o sentido namorar e o sentido casar. A gente percebe que eles têm uma progressão de exercício da moralidade daqueles que se comprometem com a parada. Então, o carinha que está lá ficando, né? O ficar tem o ficar e tem o ficando também, que vai se postergando um pouco mais. Esse ficar, ele tem uma relação de um grau de comprometimento moral, né? De compromisso mesmo, como a própria reportagem diz, menor do que o namorar. E o namorar, por sua vez, menor do que o casamento. Aí eu vou deixar vocês perguntarem sobre esses esquisitos morais que a gente vai desenvolvendo junto. Já tem gente participando aqui, ó. Por exemplo, a Cristal Rangel, que está sempre com a gente, ela diz, Oi, namorar sempre. Cristal Rangel, namoradeiro, ó. Ficar para quem não gosta de compromisso. Quer dizer, ela diz que ficar é para quem não gosta de compromisso. Eu até conversava com o Gabriel antes, que a gente não está aqui querendo fazer um julgamento, um juízo de valor com a história das pessoas que não querem um compromisso mais sério. Mas, dentro dessa história do ficar, a gente não pode esquecer do respeito. Uma das perguntas que a gente colocou na divulgação foi assim, o que é, segundo a doutrina espírita, o que pode ser considerado um relacionamento saudável? E é uma pergunta difícil para você. É possível ter um relacionamento saudável no ficar? Que é esse relacionamento sem compromisso, assim, de... Porque o namoro já seria um estágio, né, acima. Antigamente, eu me recordo que a gente não falava, eu no meu tempo, né, que eu já sou um idoso, eu não me recordo dessa história do ficar, não. Eu não lembro. Eu aprendi que você namorava. Aí, depois, veio a história do ficar, que hoje em dia é muito comum até entre adultos. E aí, esse ficar pode ser saudável ou ele é sempre algo que não vai ser legal? Então, vamos imaginar cenários, então. Então, imagina a hipóteses. Há quem busque o ficar por simplesmente um exercício de um desejo material. O cara está lá, ou a menina está lá, sentindo uma vontade muito grande, tem uma relação afetiva com alguém, e ela vai buscar, através do ficar, atender aquele desejo. Esse daí é o primeiro momento. Mas, às vezes, a gente pode imaginar também que esse primeiro contato, ele pode ser considerado, se usado por uma pessoa que tem bom senso, um primeiro estágio de conhecimento para poder avançar na sequência e não pular de uma vez para um estágio que não se conheça, né. É claro que nós, como humanidade, damos nome às coisas. Então, a gente colocou o nome ficar, né. Mas esse nome ficar, como a gente falou anteriormente, se usado por uma pessoa que tem uma boa intenção de usar isso, ele pode sim ter bons frutos. Aí, vamos pensar que bons frutos seria esse. Então, aqui no livro Vida e Sexo, livro sensacional, que se você parar num capítulo dele, você fica cinco dias lendo. É, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E lá ele tem, no capítulo 3, um capítulo intitulado Namoro. Aí, ó. Como é que é o nome dela aí, você perguntou? A Cristal Rangel. Cristal Rangel. Olha, um capítulo intitulado para a gente entender o namoro. Olha, então ele vai dizer assim, que o primeiro estágio, né, as duas criaturas, a primeira expressão de comunhão sexual entre duas criaturas, ela passa pelo período do namoro, que é um suave encantamento. Talvez, utilizando sobre essa forma de olhar, a nossa sociedade atual, tentando esticar um pouco esse chiclete, transformou esse suave encantamento e puxou para uma nomeação do ficar, né. E aí ele vai falar que dois seres se descobrem um no outro de maneira imprevista, motivos e apelos para uma entrega recíproca. Aí ele vai falar assim, não. Se fosse só esses motivos de entrega a partir de um suave encantamento, estava muito tranquilo. Porém, nós sabemos que nós temos uma herança evolutiva, né. Que ela vem desde os animais, desde lá do átomo, até o nosso presente. E essas nossas heranças evolutivas, elas trazem consigo as experiências reencarnatórias que nós tivemos, inclusive, como espíritos. Aí que vem a parada. Porque Emmanuel fala assim, ó, gerou um encantamento. Porém, se você desconsiderar essas heranças evolutivas, esses impulsos extintivos que a gente tem, você simplesmente se envolve, você gera um relacionamento no amor. Porém, a gente não pode desconsiderar isso. Vem a fase. Olha o que Emmanuel diz. Positivada a simpatia mútua, passada aquela fase do encantamento, é chegado o momento do raciocínio. E olha lá o que ele vai colocar. Acontece, porém, que diminuta é ainda, no planeta, a porcentagem de pessoas, em qualquer idade física, habilitada a pensar em termos de autoanálise, quando o instinto sexual se lhes derrama do ser. E aí vem o grande perigo do ficar. Não porque o ficar em si, ele é um mal. Mas que, naquele primeiro momento, esse instinto sexual aflorado, se o raciocínio não vem, ele é simplesmente um atender das vontades instintivas do animal que reina em nós. E como nós sabemos, se a gente pegar lá da questão 96 a 113 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão falar sobre o processo de evolução, a escala espírita. E como é que funciona a escala espírita? Ela é dividida em três partes. A parte da base, a matéria predomina sobre o Espírito. A parte do meio, o Espírito predomina sobre a matéria. E o topo dessa escala, nenhuma influência a mais a matéria tem sobre o Espírito. Quando a gente quer que o nosso instinto sexual fale muito mais alto, e o raciocínio não vem, como Emmanuel falou, a força moral não vem para exercer a escolha, com consciência, a matéria predomina sobre o Espírito. Então eu sou simplesmente muito mais a minha herança animal, que quer saciar uma vontade e um desejo, do que a minha intenção de se tornar um Espírito imortal, com todas as plenitudes das minhas potencialidades. Por que que isso rola? Normalmente, nessa fase onde a gente fica muito preso aos prazeres materiais, único e exclusivamente, a gente circunscreve, a gente limita, a gente acha que a nossa única forma de sentir prazer está limitada àquilo. quando, na verdade, o que a vida em Deus reserva pra nós é uma plenitude de alegrias que a gente não consegue medir. É exatamente por isso que você me corta que eu vou falando, meu filho. Não, eu estou aqui também pensando o seguinte, que a gente tem contato com jovens, eu estou falando de jovens porque é um tema muito focado no jovem, mas lembrando que os adultos também lidam com isso, é uma realidade para todos. Mas eu vejo movimentos dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, no sentido de valorizar os relacionamentos saudáveis. E você está falando muito da questão do sexo. Claro que a gente está chegando já ao final do primeiro bloco, e seria interessante a gente aprofundar o que significa o sexo dentro de um relacionamento. Porque antes, nos tempos mais recuados, nem tanto assim, mas não era comum você ter relacionamentos sexuais antes do casamento. Isso era uma coisa extremamente até grave. A mulher que tinha relacionamento sexual antes do casamento era mal vista. Hoje em dia, isso já é aceito pela sociedade. Já é entendido como algo que acontece, é natural. E aí eu vou pedir para vocês, nossos ouvintes vão ficar curiosos, que vai ser no segundo bloco, que já estamos chegando no final do primeiro bloco. Mas a avaliação é essa, né? Que os nossos companheiros da igreja católica, tem muitos jovens que participam de movimentos da juventude católica, evangélica, que eu converso, e não são todos, mas eles trabalham muito essa questão de não envolver necessariamente num relacionamento a dois a questão do sexo. Entendendo que o sexo é algo muito sério, e aí eu vejo que, para nós espíritos refletirmos, o que os espíritos dizem? Até que ponto o sexo interfere na vida da alma? Ou até que ponto ele é tratado como algo simples, corriqueiro, que é o que muitas pessoas fazem? Então, ele já vai pensando aí, entendeu? Ele já está ali procurando as respostas, mas ele vai ter um intervalo para ver isso. Mandar um grande abraço para quem está participando aqui, a Neuze Eugênio, a Rita Aparecida, a Nunu Nininha está com a gente hoje também, que bom! A Sandra Lima, a Cristal Rangel, que já mandou pergunta, a Glorinha Trindade, José Santiago, minha mãe, também está na escuta, Suzana Jardim, enfim, um grande abraço a todos vocês, na volta, ele vai saciar a nossa curiosidade em relação à questão do sexo, ao namoro, e esse ficar. Já, já voltamos. E aí, tem? Estamos apresentando Analisando os Fatos. Entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorio.br www.radiorio.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Ligue 2533 5015. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos www.na.org.br Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde. Apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Notícias sobre as mocidades espíritas. Entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais. É o que você tem no programa Espaço Jovem. Na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí. Estamos com você todo domingo, às 16 horas. Anotou? Espaço Jovem. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. A emissora da fraternidade. Doze horas e vinte e sete minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo. Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos. Programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Eu estou aqui com o Gabriel Medeiros. Está falando de um tema fácil, fácil, mole, mole. Namorar ou ficar, né? Como a doutrina espírita pode nos auxiliar no entendimento dos relacionamentos modernos. Falávamos antes sobre a questão do sexo, que ele já já vai entrar. Você que está chegando, pode participar. Estamos aqui com convidadas no estúdio, a Penha, a Bárbara, meu irmão Marcelo, seu filhinho Arthur. E a Dona Penha falava aqui que no tempo dela era o paquerar, né? Que até na matéria que a gente leu do extra, a psicóloga fala do paquerar, tentando associar o paquerar ao ficar. Tem diferenças, né? Porque no tempo da Dona Penha, tem quanto tempo isso, Dona Penha? Quer revelar? Ela está pensando. Ela tem 66 anos, tinha 15, né? Então, mas assim, era um tempo em que só o olhar, né? Se pegasse na mão, a pessoa ficava sem tomar banho uma semana para não sair o cheiro, né? A gente vê nas novelas antigas, eu acho tão bonito aquilo, né? Aquela coisa... A gente perdeu esse encantamento. Os relacionamentos estão muito rápidos, estão muito fugazes. E isso não é legal. Eu sou meio cupido, né? Porque esse casal que está aqui hoje visitando a rádio, Marcelo e Bárbara, quem foi o Santo Antônio? Fui eu. É, Marcelo? Tu lembra disso, né? Eu botei lá, né? Negócio de Eduardo, Santo Casamenteiro. Fui lá, falei, ô, Marcelo, pensa bem. Conheço uma menina aqui muito legal. E olha, estão juntos até hoje. E com esse filhinho maravilhoso aí, que é o Arthur. Quanto tempo já, Bárbara? Vai fazer 18 anos que a companheira aqui, a Tura, o meu amigo, né? E com certeza ela vai para o céu, porque ficar casado com o Marcelo de 18 anos não é para qualquer um, mas ela está conseguindo. Então, é muito bonito ver um relacionamento que tem por base o sentimento. Só que nós falávamos antes do intervalo que os relacionamentos hoje em dia, tanto do namoro quanto do ficar, e o ficar é o que está na moda, ele está muito focado no sexo. E aí a gente comentava também dos movimentos jovens da igreja católica, evangélica, onde esses próprios jovens defendem, não é regra, tá? Que aí, ah, eu conheço muito jovem católica, não, não estou falando que são todos, eu estou falando que tem movimentos fortes dentro da igreja católica e evangélica na valorização do relacionamento pelo sentimento, sem a inclusão do sexo antes do casamento. É um tema polêmico, tá? E aí, para facilitar a vida do Gabriel, ele ficou o intervalo todo aqui meditando, olhando os livros dele. Afinal, como entender a questão do sexo, como ele é tratado hoje dentro dos relacionamentos? Acontece no primeiro encontro, e aí tem relacionamento sexual com uma pessoa numa semana, no outro dia já tem com outro, e aí? É. É. Vamos lá. O Chico, ele foi perguntado sobre isso, né? Chegou um jovem para ele, dizem que chegou um jovem para ele, perguntou assim, Chico, sexo antes ou depois do casamento? Ele falou assim, meu filho, sem amor nem antes e nem depois. E aí, o que o Chico estava fazendo nessa hora? O sexo, ele é uma expressão. Ele estava falando assim, olha, se você garante que o amor existe, você está em equilíbrio com uma lei da natureza, que é a lei de amor. E se essa lei, ela é expressa através da comunhão entre dois seres, ela está respeitando a lei divina, né? O Emmanuel diz, no livro, no prefácio do livro Vida e Sexo, ele fala assim, para não nos delogarmos em considerações desnecessárias em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. A primeira que ele coloca é, não a proibição, mas educação, não a abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo, não a indisciplina, mas ao controle, não ao impulso livre, mas à responsabilidade. Então, o que Emmanuel está nos colocando é um convite do equilíbrio do ser com uma lei que é natural, divina. Sabe a lei da gravidade? Então, existe a lei da gravidade. Os corpos não caem, estão todos nós aqui. Essa lei da gravidade, ela é uma, ela não muda, ela é uniforme, ela é ímpar. E não tem dia que a gravidade funciona ou ela deixa de funcionar. Esse é um exercício que a gente pode pensar para poder entender como funcionam as leis morais. A lei de amor, que rege os relacionamentos, sejam eles de que ordem for, eles também são parecidos com a lei da gravidade. Então, por exemplo, você resolve simplesmente porque você hoje acordou diferente e acha que a lei da gravidade não vai funcionar. Você quer pular de uma cadeira e botar o seu joelho no chão. Isso não vai te fazer bem, porque você vai estar impondo a sua vontade contra uma lei natural e vai estar em desequilíbrio com ela. A lei de amor é a mesma coisa. Não é Deus que joga um raio lá em cima e fala assim, olha, se você for mal, toma um raio. não é isso. Isso é uma visão muito antiga de pensar Deus como uma barba. Não. Ele é um pai de infinito amor que conseguiu construir leis perfeitas para que regendo elas todos os seres, eles possam vivenciar suas plenitudes. Então, a lei de amor é a mesma coisa assim. Se a gente entrar num relacionamento onde o egoísmo predomina em relação ao respeito mútuo, eu estou em desequilíbrio com uma lei natural e é semelhante eu machucar o meu joelho. Eu colocar a mão no fogo infringindo as leis da termodinâmica, eu vivencio essas consequências por mais que eu não possa ver. Então, por exemplo, ficou com um menino ou uma menina hoje e vivenciou uma experiência de uma relação sexual, a gente pode se perguntar o que que predomina ali? É um sentimento de amor, como o Eduardo falou, em equilíbrio com aquele casal, com o parceiro ou a parceira? Ou, na verdade, é uma necessidade, uma vontade, um desejo, uma tentação única e exclusiva de saciar uma vontade impulsiva. Se for saciar uma vontade impulsiva, vivenciará as consequências de uma infração de uma lei. Se for equilíbrio com as leis naturais, o que a gente pode julgar muito difícil porque não tem ação do tempo ali, consequências boas poderão adiverem. A Luane Simão, tem muita gente participando aqui, né? Luane Simão conhece esse nome. A Heloísa Helena Pereira Bernardo, ela colocou umas carinhas pensativas. Olha, Heloísa, se a gente estiver falando alguma coisa aqui que não está clara, manda a pergunta para a gente que a gente tenta esclarecer, porque o tema é difícil, não é um tema simples. Então, a Heloísa Helena está pensando aqui, ela botou uma carinha assim, não sei o que ela está achando aí, mas manda aí a sua participação que a gente tenta esclarecer caso tenhamos falado alguma coisa que não esteja de acordo. A Luane colocou uma coisa interessante. Ela diz, assim como o namoro é um degrau para o casamento, o ficar ficando é um degrau para o namoro. É verdade no sentido de que num primeiro momento, nos tempos modernos, a pessoa fica. E aí, se gostar da pessoa, ela promove, ela namora. Só que isso não necessariamente envolve a questão do sexo. No capítulo 18 do livro Nosso Lar, do médium Francisco Cândido Xavier, o título do capítulo é Amor, Alimento das Almas. Olha que frase linda a Dona Laura traz para a gente aqui. Ela diz o seguinte para o André Luiz, E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Olha a frase agora que ela vai dizer. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles a realização transitória. Então, entre os casais mais espiritualizados, diz aqui a Dona Laura com a André Luiz, o sexo, ele faz parte daquela relação, mas ele não é o principal. Porque ela disse o seguinte, diz que o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento dos mútuos permanecem muito acima da questão sexual. Nós vemos casais que dão demonstrações belíssimas de amor. Pessoas que não podem ter uma vida sexual, pessoas que têm problemas de tetraplegia, paralisia diversas e que casam-se. E o outro que se casa, ele não casou pensando se vai ter sexo ou não vai ter sexo naquela relação. Ele casou pelo amor. Eu acredito que o que está faltando para a gente hoje, seja no ficar, seja no namorar, no noivar ou no casar, é a valorização do sentimento. Mas, deixa eu trazer o povo aqui, senão não vai dar tempo. Pedro Luiz do Valquiri está dizendo que está gostando muito do programa. Eu estou ficando e namorando há 50 anos com a mesma namorada. É outra coisa difícil da gente ver hoje em dia, relacionamentos tão duradouros. Isso é muito bonito. Por que será que os relacionamentos de hoje duram tão pouco, hein? E aí, Gabriel? A gente vê uma sociedade hoje onde tudo é acessível muito rápido. Você pensa, se você olhar para uma criança mexendo no WhatsApp ou no YouTube, você vai ver que ela passa os vídeos muito rápido. Esse passar de vídeos muito rápido é aquilo que me dá prazer eu acesso com muita facilidade. E ainda na fase da infância, a gente não tem desenvolvido ainda a madureza para poder ter o raciocínio moral de frear aquilo. Então, nessa fase, ela necessita da imposição dos pais de exercendo a sua autoridade limitar aquilo ali. Mas, a partir do momento que a consciência começa a despertar e se desenvolver como num relacionamento, para que aquele atendimento do nosso desejo, da nossa tentação não seja o motivo de escândalo como diz Jesus, a gente utiliza da nossa força moral para poder frear. O que os relacionamentos de hoje passam muito rápido é que a gente não permite que o tempo seja um aliado no estabelecimento desenvolvendo esses laços. queremos atender aqueles desejos, mas não trazemos o tempo para perto para poder amadurecer não só a nós mesmos, o entendimento sobre nós dentro daquela relacionamento, como também o entendimento que a gente vai ter do outro. A gente fez uma atividade uma vez na mocidade que era o seguinte, era uma caixinha bonita, arrumamos várias caixinhas, separamos os grupos por casais, casais não, por duplas, e cada dupla que eram casais, eles tinham que decidir que caixinha que eles queriam, pelas coisas que eles viam, então cada um escolheu as caixinhas mais bonitas, e eu perguntei para eles assim, vocês têm certeza, olha o que está dentro e veja se vocês querem realmente essas caixinhas, então eles abriam e viam assim, atleta, cabelos lindos, olhos azuis, não sei o que, e aí eles viam aquilo ali, vocês têm certeza de que querem ficar com essa caixa? Tenho. Aí eu falei, beleza, essa caixa é de vocês, vocês assumiram uma responsabilidade com essa caixa, agora explorem a caixa. E quando eles iam olhando, eles descobriam um fundo falso na caixa com uma série de informações que só o tempo pôde revelar. Então, o grande lance desse ficar, namorar, e conseguir ficar há 50 anos, namorar há 50 anos com a mesma pessoa, é trazer o tempo como aliado no desenvolvimento do nosso conhecimento sobre aquela relação. Se a gente quer que aquela relação se dê única e exclusivamente porque a gente idealiza muito, é a pessoa que eu sonhei, é a pessoa mais bonita, está me dando condição nessa hora, pum, a gente vivencia as consequências da nossa irresponsabilidade de não trazer o tempo para perto. se a gente trouxer o tempo para perto, essa pessoa me atrai materialmente. Será que moralmente ela me atrai? Porque eu não sou um ser material. Eu vou ficar velho, a pessoa vai ficar velha. Os cabelos vão cair, eu vou ter rugas, o atleta que era atleta não vai ser mais atleta. É, o relacionamento baseado no corpo, ele é frágil. Por quê? Porque eu não sou o corpo, o corpo vai. Se eu for inteligente mesmo na hora de escolher as minhas relações, eu utilizo dos atributos do espírito, pensamento, sentimento e vontade. Então, essa pessoa está com o pensamento em sintonia com o meu, a forma dessa pessoa pensar um relacionamento é a mesma forma que eu penso para o meu futuro, e essa pessoa realmente tem vontade de estar nessa relação, traçando esses três pilares, a gente minimamente garante que o erro diminua. Não significa que a gente vai conseguir realmente ter a relação com aquela pessoa que a gente queira. Por quê? Essas três pilares, junto com o tempo que eu trago para a relação, vai me permitir ver e avaliar se é realmente aquilo que eu quero ou não. É, outra participação aqui muito interessante, cadê? Deixa eu achar ele. O Marcos da Piedade, ele coloca assim, se a pessoa quiser ficar com três pessoas ao mesmo tempo, isto é certo ou errado? Eu tenho um amigo que ele falou assim, ah, rapaz, eu era para ter nascido lá nas Arábias, no Oriente. Eu falei, mas por quê? Não, porque lá é permitido casar com várias mulheres. Eu falei, rapaz, tu não sabe o que está pedindo. E aí Kardec, ele vai falar sobre isso no livro dos Espíritos, na pergunta 701, ele pergunta o seguinte aos Espíritos, qual das duas, a poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? E os Espíritos responderam, a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Quer dizer, essa questão de se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, os Espíritos são categóricos em dizer que isso é uma lei humana que será superada. E eles continuam, o casamento, segundo as vistas de Deus tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E aí a gente retorna, os relacionamentos modernos, muitos deles, você comentava isso agora, estão baseados na sensualidade, no erotismo, no corpo e no sexo. E aí a Thaís Arthur está mandando um monte de perguntas aqui para a gente sobre a questão da parte sexual, o que é certo, o que é errado e o que é certo e errado, o Chico já definiu bem. Sem amor, já não estamos no bom caminho. Tratar o sexo, banalizar o sexo, muita gente está colocando isso aqui, deixa eu ver quem colocou isso aqui também pelo WhatsApp, deixa eu ver aqui, a Maria Clarice colocou assim, acredito que essa modernidade veio de uma forma gigantesca atrapalhar as convivências das famílias, inclusive nos casamentos. Poucas responsabilidade e muitas questões na área do ser ou ter. Então, um grande abraço aí para a Maria Clarice. Estou tentando trazer algumas participações, que é muita gente, Gabriel, senão o pessoal vai dar bronca. como a doutrina espírita olha uma relação na terceira idade com convivência independente, isto é, vivendo em casas separadas. A Sandra dirá já, são os relacionamentos modernos, um mora numa casa, outro mora na outra casa, o princípio é o mesmo. Se tem respeito, se tem afeição, se tem carinho, está no bom caminho. Agora, não é uma coisa comum. Duas pessoas que se gostam, normalmente, vão querer estar juntas. Mas, quem somos nós para julgar? É, se a gente garante que apesar disso, os pilares, sentimento, pensamento e vontade estão em equilíbrio com as leis de amor, a forma, nada importa, a ideia é tudo como diz Kardec. Agora sim, uma coisa que você falou sobre o sentimento, eu gostaria de fazer um adendo aqui, que eu acho que eu vou conseguir responder as perguntas que foram feitas aí, e devem ter muitas outras perguntas nesse sentido, que é uma coisa muito interessante. Uma das mensagens mais lindas que eu acho que existe no Evangelho é uma mensagem do Espírito Lázaro, ele está no capítulo a maio próximo. É muito linda mesmo. E é o item 8 intitulado Lei de Amor. Olha o que Lázaro fala, isso vai dar para a gente entender muita coisa. Ele fala assim, a lei de amor resume a doutrina de Jesus por toda, visto que é o sentimento por excelência. Então ele fala, amor é o sentimento no grau máximo, e os sentimentos são os instintos elevados ao progresso feito. Então os sentimentos, eles são os instintos que vêm lá dos animais elevados ao progresso feito. Então eu saio do, aí você vai na, no, questão 74 Livros dos Espíritos, o que é o instinto? Kardec pergunta. É uma inteligência, um impulso, uma inteligência não raciocinada, que move aquele ser a atender a sua necessidade, em outras palavras, né? Então o ser, o animal tem uma necessidade. Então vamos imaginar que a gente está saindo do instinto para evoluir para o sentimento, como o Eduardo falou, né? Valorizar o sentimento. E o amor é o sentimento por excelência. Então quando, por exemplo, a gente imaginar um leão come uma zebra, ele está fazendo um exercício do seu instinto de uma força, uma inteligência não raciocinada, que impõe ele a atender a uma necessidade. o leão não tem livre-arbítrio ainda. Quando esse livre-arbítrio aparece, é que vem a parada. Porque quando esse livre-arbítrio aparece, a gente pode começar a escolher. Então é como se o leão, se o leão falasse assim, olha, é como se a gente imaginasse o leão com livre-arbítrio, tá? Só para fazer uma analogia. Imagine nós, no nosso primeiro estágio de poder pensar e sentir, e ter vontade. se eu fosse simplesmente um ser instintivo e eu fosse uma mãe e tivesse seis filhos e eu tenho um único ovo, eu comeria esse ovo e deixaria meus filhos morrerem. Porque o meu impulso, a minha força instintiva fala mais do que a minha força moral. Se eu divido o ovo para os seis filhos e deixo de comer, o sentimento, a força moral, ela vence a força instintiva. e eu avanço para o sentimento vencendo o instinto do passado. Só que aí o Lázaro vai falar que tem um problema. Existem casos, e é o nosso caso do mundo de expiações e provas, que a gente sai do instinto e a gente avança usando a inteligência, mas corrompe o instinto. Que é quando o leão come a zebra e fala assim, cara, comer zebra, se alimentar de zebra, é bom. como eu tenho livre-arbítrio, não tenho necessidade, mas vou matar mais uma zebra só para comer um filé de zebra. E ele mata de novo. A mesma coisa a gente pode pensar em relação ao sexo. Eu usava no passado o sexo para procriar. E aí eu falo assim, nossa, usar do sexo para simplesmente ter prazer, é bom. Vou repetir. Então, quando eu deveria estar evoluindo para o sentimento, eu corrompo ele só para a área das sensações do âmbito material. Então, ficar com três, como o nosso colega falou, eu simplesmente quero repetir um desejo que eu tenho. E quando eu quero repetir um desejo emocional, se chama tentação. Eu cedo a tentação. Agora, só para concluir, que eu sei que tem coisas aí para poder falar, no nosso caso, e Emmanuel vai desenvolver isso muito bem no livro de sexo, o sexo é utilizado não só para a procriação, mas como para equilibrar as energias da sexualidade. quando esse intercâmbio ele é feito dentro do campo do amor entre os seres, você recebe vitalidade, você se sente vivificado. E aí que a gente tem que pensar, quando a gente vê esses relacionamentos onde é o materialismo predominando sobre tudo, o sentimento ele está guardado no bolso e anulado. e quando isso é o contrário, que o instinto a gente fala instinto você existe, eu realmente tenho desejo, eu tenho que falar para mim. Olha, eu tenho realmente desejo, eu estou dentro de um relacionamento, mas eu tenho um impulso de ter um relacionamento com uma outra pessoa. Mas é nesse momento que a força moral ela vem e dita sou um ser espiritual e escolho não mais estar escravizado na animalidade, mas sim avançar para a imortalidade que eu pertenço. e eu vivo em equilíbrio com o amor. No livro Missionários da Luz, também de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, os Espíritos nos dizem o seguinte que os relacionamentos sexuais baseados no amor eles são protegidos e amparados pelo mundo espiritual. E os relacionamentos sexuais que são fugazes, eventuais, eles têm a participação de outros Espíritos que são conhecidos como vampiros sexuais que participam daquilo ali. Então nós que temos o conhecimento espírita temos uma responsabilidade ainda maior em saber que o relacionamento sexual sem compromisso ele não tem um amparo do mundo espiritual superior e normalmente é acompanhado e incentivado por Espíritos obsessores viciados na questão sexual também. E isso que o Eduardo está colocando é fantástico da gente pensar porque assim não é porque Deus é mal. Não. imagina que existe uma grande desarmonia e que todo mundo está gritando ao mesmo tempo existe um desequilíbrio das leis harmônicas ali sonoras para a gente poder fazer um exemplo quem que vai conseguir ajudar alguém ali dentro? Porque todo mundo vai estar no tumulto da gritaria está em desequilíbrio mas entra em equilíbrio para ver se não chega alguém perto de você e fala assim olha afina um pouquinho mais essa nota do seu sentimento hoje você falou uma palavra atravessada para o seu marido você poderia ter falado de uma forma diferente olha hoje não sai não cancela o seu jogo de futebol fique em casa toma como lei absoluta um filminho no lar na sua família estou aqui sinalizando para ele que o relógio é implacável eu posso só falar uma coisa antes? você vai ter tempo de terminar só lembrar também da nossa responsabilidade enquanto pais enquanto aqui educadores eu vejo ainda muitos pais falando para seus filhos pequenos sobretudo para os meninos quantas namoradas você tem? essa brincadeira quantas namoradas você tem? está passando uma mensagem subliminar para a criança dizendo o seguinte olha e aí quando a criança fala eu tenho três aí todo mundo ri brinca bate palma e está passando uma mensagem para aquela criança de que ter três namoradas é bonito ela vai crescer e isso vai ficar na cabeça dela tem o nosso filósofo aqui Tiago Brito antes dele mandar um abraço para o Reinaldo Sampaio que mandou mensagem aqui para a gente também muito obrigado querido amigo e irmão Tiago Brito é um filósofo que vem aqui na rádio de vez em quando cantar também ele fala assim namorar buscar equilíbrio pelo amor ficar busca de prazer pela ilusão é o nosso filósofo Tiago Brito mandar um abraço para Margarida Saito Aline Barbosa Tininha Rosa Andréa Moraes Denise Souza Alessandra Prates e Cleia Cardoso de Queiroz Jorge Luiz do Carmo um grande abraço amigo José Santiago minha mãe aqui presente meu pai também deve estar lá José Valdecia todo mundo assistindo Renato Souza companheiro lá do Bezerra de Menezes que esteve aqui conosco também no Analisando os Fatos um abraço para todos do Bezerra de Menezes Patrícia Colodete Cristiane Rodrigues Thaís Arthur Neus Eugênio agradecer aqui a presença no estúdio mais uma vez da querida Penha da Bárbara do Marcelo do Arthur e um minuto e meio para o senhor falar o que o senhor desejar nas suas despedidas e pedir desculpas aqui a quem a gente não pôde responder depois a gente entra no Facebook tem algumas perguntas também e o Gabriel também tenta dar uma respondida aqui ao pessoal tem quiserem também seguir lá no Instagram Facebook tem lá dá para poder a gente trocar uma ideia depois eu queria nesse momento aproveitar porque assim eu não sou a pessoa que tem as maiores qualidades vivenciais para poder estar falando nesse tema eu realmente preciso estudar muito para poder encontrar buscar esse equilíbrio porque são as nossas heranças senão a gente não estaria nesse hospital terra olha a musiquinha aí a musiquinha já tocou 30 segundos e esse papel do tempo ele veio na minha vida e eu encontrei uma mota chamada Luane Simão que fez uma pergunta aí e um dia eu disse assim para ela eu fiz silêncio para ouvir o tempo me fiz paciente me fiz atento para saber não de mim mas do vento o que no meu terreno ele vinha a semear talvez a gente esteja por muitas vezes que os nossos desejos gritem e ditem as vontades dos nossos destinos mas se a gente trouxer o tempo e tentar ouvir a voz de Deus dentro da gente pode ser que a gente naquele silêncio veja que outras coisas trazem para o nosso caminho e aí vem de Deus não da nossa vontade tentando se impor a dele muito obrigado Gabriel lembramos sempre do nosso mestre Jesus sempre do amor amai-vos uns aos outros como eu vos amei vamos namorar vamos ficar vamos noivar vamos casar mas sempre com respeito ao outro e com responsabilidade dentro daquilo que temos aprendido no evangelho de Jesus e pela doutrina espírita muita paz a todos até o próximo analisando os fatos se Deus quiser valeu galera a rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos rádio Rio de Janeiro rádio Rio de Janeiro no Rio Medi 55 o prefeito do Rio Marcelo Crivella anuncia investimentos de 20 milhões de reais para a climatização de 263 escolas plantão Rio Notícias o índice de preços a consumidora da terceira idade que mede a variação da cesta de consumo de famílias compostas na maior parte por indivíduos com mais de 60 anos apresentou uma variação de 0,80% no quarto trimestre 2018 totalizando assim no ano um aumento de 4,75% esse resultado superou a inflação acumulada em 2018 pelo índice de preços ao consumidor Brasil de 4,32% e o coordenador do IPC do André Brás disse que os maiores aumentos no ano passado para terceira idade foram registrados nas áreas da saúde e cuidados pessoais e alimentação dentro da despesa saúde e cuidados pessoais as maiores influências de alta foram observadas em planos de saúde médicos e dentistas e também nos medicamentos o real é a moeda que mais se valoriza no mundo o real é a moeda que mais se valoriza no mundo em 2019 ao todo a moeda brasileira já acumula uma elevação de 4,3% ante o dólar na sequência do real as moedas que mais se fortaleceram foram o rubio da Rússia com 3,9% e o RENT da África do Sul com 3,6% segundo o levantamento da agência de classificação de risco Alcine Rating de modo geral em 2019 o Brasil tem sido visto com bons olhos pelo mercado financeiro a Bolsa de São Paulo fechou a semana a 93.658 pontos os bons números são explicados segundo a maioria dos analistas por fatores que ocorrem ao redor do mundo e também por medidas adotadas do próprio Brasil internacionalmente há uma redução nas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e internamente existe uma boa expectativa com a agenda econômica do governo Jair Bolsonaro isso porque o mercado financeiro vê com bons olhos as medidas anunciadas pelo novo presidente uma delas é a proposta de reforma da Previdência que deve ser enviada ao Congresso Nacional já no mês de fevereiro reportagem João Paulo Machado e o Botafogo demonstrou interesse no zagueiro André Bahia que atuou pelo clube nas temporadas 2013 e 2014 estava a quatro no futebol japonês as conversas começaram ainda no mês de dezembro mas a proposta oficial de um ano de contrato só foi concretizada nesta semana e o Botafogo ainda tenta aproveitar o interesse de ambas as partes para renegociar uma dívida de mais de 2 milhões de reais com o zagueiro cadernetas de poupança com aniversário hoje 0,3715% e o dólar no câmbio comercial R$ 13,6982 para compra R$ 13,6991 para venda Rio de Janeiro e Niterói com sol entre as nuvens a umidade do ar está em 68% e para amanhã aqui no Rio previsão de céu claro nesse momento na ilha do Governador 37 graus que o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella anunciou investimentos de 20 milhões de reais para a climatização de 263 escolas